Grande mestre, minha esposa pegou meu celular e agora tá arrumando as malas pra ir embora. Oxe, lá ele vai entender. Do nada. Toma, nega. Eu quero isso aqui não, filho. Tchau. Vai. Meu amigo Nathan tá pensando em vender o carro pra casar. Qual o conselho pra ele, grande mestre? Eu vou dar um conselho pra você, que é amigo dele. Arrume uns caras bons aí e mande roubar esse carro. É melhor perder o carro do que a vida. Se o arrependimento matasse, você estaria morto e enterrado há muito tempo. Concordo. Isso aí é a mais pura verdade. O arrependimento de não te conhecer antes, meu amor. Coisa linda. Comprei bitcoin em 2016, quando valia dois mil. Hoje vale duzentos mil. Conto pra esposa? Vamos conversar particular aqui, porque o carro não vai saber dessas coisas. Mestre da sabedoria, me casei há um ano. Qual o conselho que você me dá? Largue. Largue logo. Não adianta, não. Ó, um ano já tá começando a mostrar quem é. Já tá começando a mostrar quem é. Então, larga logo, porque ainda... Meu peixe boneco, depois de três anos de namoro, pedi ela em casamento. Ela disse não. E agora? E agora agradeça. Isso é livramento do que é ruim. Você é um cara abençoado. Mestre supremo da sabedoria, namorada do nada, arrumou um almoço em família. Devo ir, é golpe. Já tá combinado com o pai, com a mãe, com todo mundo pra te arrochar. Não vá pra esse negócio. Dê uma caganeira, qualquer negócio, mas não apareça nesse almoço. Divertinoso mestre, quando essa guerra termina? Que guerra vai ser ferida? Deve ser as batalhas do... Quando a pessoa morre, né, só. Ou, né. Tá falando de quê, neguinho? Da guerra, tô falando da guerra. Só isso, né. Eu tenho cinco mulheres igual a você. Igual a você quem? É, quem? Igual a você quem? Tô achando graça de quê? O quê que tu tá achando graça? Porque eu não entendi isso aqui. Qual é o melhor conselho que você pode dar? Ande com a sombra do mar às luzes do horizonte. Às vezes, a lua vai e volta e vem. Quando você vê, já foi. Leve isso pra sua vida. Qual a dica, mestre dos magos, para evitar brigas no casamento? Evitar brigas. Evitar brigas no casamento. A única dica é simples. Não case. Pra não brigar, não case. A pessoa já está no casamento, ela quer uma dica pra isso. Termine, então. Se já está, termine. Estrogonófico sábio. Minha namorada não é aceita pela família. Aí é complicado. Mas mesmo assim, lute por ela. Porque isso... Me espanta, não gostou? Tu é cego? Palhaço. Sem graça. Viu? Boneco fica com minha prima até hoje. Só Carla não sabe. O povo inventa cada história. Não sei nem quem é. Pronto, eu vou investigar isso, Caio. Porque se for verdade, eu te caceto na porrada. Onde é que? Peraí, não? Grande boneco, você trocaria a sua esposa por Juliana Paz? Paz, Juliana Paz, é. Tu está fazendo isso? Tu está fazendo essa... Não, Paz. Eu estou tentando lembrar quem é Juliana Paz. Juliana Paz, não vai nem que eu te conheci. Pra tu largar de ser besta. Qual a sensação de ganhar uma discussão? Maravilhosa. É, Carla vai saber responder. Porque sempre ela acha que ela ganhou. Mesmo estando errada, de qualquer jeito. É mentira. Ela sempre acha que ganha aqui as brigas. Eu estou tentando falar alto assim. Não estou te entendendo. Sabe o guru da sabedoria soberana. Minha ex não quer voltar para mim. O que eu faço? Achei mal, rapaz. Agradeça. Às vezes é Deus lhe dando o livramento do que é ruim. É, talvez ele não presta. Por isso que ela não quer. Ah, onde? Já viu o homem não prestar? Fala, boneco. Te vi abastecendo um carro ontem. Achei que Carla era mais alta. Mas é baixinha. É porque assim, pela tela parece que é alta. Eu sou alta. Pela tela não parece, não. Quem foi? Rapaz, é coisa do telefone. Enigmático mestre. Parabéns por nos ensinar o amor ao próximo. Está vendo aí? Eu dou exemplo para esses homens do mundo inteiro. A pro... A unha! Vossa eminência, senhor boneco. Depois de largar a mulher, a gente faz o quê? Começa a viver, né? Que antes a gente só existia. Você faz o que você quiser. Exatamente. Faz o que quiser, velho! Porque eu não podia fazer. Não podia fazer nada. Quero me casar. O que eu faço? Caso? Procure um médico. Procure um psiquiatra. Porque um psicólogo já não resolve mais. Que loucura, velho! Que loucura é essa, velho? Que loucura é tu? Mestre, como consigo administrar dois trabalhos? É assim, né, velho? Um de dia e um de noite. Porque se tu for... Dois relacionamentos. Tu está conseguindo ler direito, não, é? Pera, rapaz. Que eu leio errado, velho. Mas não é tão grande assim, diferente. Se você não me responder, eu vou casar. Você vai carregar essa culpa. Nunca vou carregar essa culpa. Não vai responder, não. Vai cancelar isso aí. Você lá vai ser besta. Me solta, rapaz! Mestre dos magos, minha mulher acha que eu sou estrela cadente. Não pode me ver que faz pedido. Não achei graça. E tu tem que realizar. Mas, rapaz... Faz um pedido também, velho. Pede pra sumir. Não graça.